Rema, rema canoeiro, meu canoeiro real Ora, rema do mar para a terra, para duco, marquês e pombal Ora, rema do mar para a terra, para duco, marquês e pombal Rema, rema canoeiro, meu canoeiro real Rema, rema canoeiro, meu canoeiro real Ora, rema do mar para a terra, para duco, marquês e pombal Ora, rema do mar para a terra, para duco, marquês e pombal Rema, rema canoeiro, meu canoeiro real Rema, rema do mar para a terra, para duco, marquês e pombal Ora, rema do mar para a terra, para duco, marquês e pombal Rema, rema canoeiro, meu canoeiro real Rema, rema canoeiro, meu canoeiro real Ora, rema do mar para a terra, para duco, marquês e pombal Ora, rema do mar para a terra, para duco, marquês e pombal Ora, rema do mar para a terra, para duco, marquês e pombal Ora, rema do mar para a terra, para duco, marquês e pombal Rema, rema do mar para a terra, para duco, marquês e pombal Ora, rema do mar para a terra, para duco, marquês e pombal Rema, rema, canoeiro, meu canoeiro real Rema, rema, canoeiro, meu canoeiro real Ora, rema, rema, para a terra, para dos marques de bomba Rema, 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 para a terra, para dos marques de bomba Rema, 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 canoeiro, meu canoeiro real Ora, rema, 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 para a terra, para dos marques de bomba Ora, rema, 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 para a terra, para dos marques de bomba Com minha chave de ouro, nesse mundo enganador Eu sou um calango verde, eu sou um bom curador Eu ando correndo o mundo, mas ando bem perfumado Eu sou um calango verde, moro no reino encantado Com minha chave de ouro, nesse mundo enganador Com minha chave de ouro, nesse mundo enganador Eu sou um calango verde, eu sou um bom curador Eu sou um calango verde, eu sou um bom curador Eu ando correndo o mundo, mas ando bem perfumado Eu ando correndo o mundo, mas ando bem perfumado Eu sou um calango verde, moro no reino encantado Eu sou um calango verde, moro no reino encantado Com minha chave de ouro, nesse mundo enganador Com minha chave de ouro, nesse mundo enganador Eu sou um calango verde, eu sou um bom curador Eu sou um calango verde, eu sou um bom curador Eu ando correndo o mundo, mas ando bem perfumado Eu ando correndo o mundo, mas ando bem perfumado Eu sou um calango verde, eu moro no reino encantado Eu sou um calango verde, moro no reino encantado Com minha chave de ouro, nesse mundo enganador Com minha chave de ouro, nesse mundo enganador Eu sou um calango verde, eu sou um bom curador Eu ando correndo o mundo, mas ando bem perfumado Eu ando correndo o mundo, mas ando bem perfumado Eu ando correndo o mundo, mas ando bem perfumado Eu ando correndo o mundo, mas ando bem perfumado Eu ando correndo o mundo, mas ando bem perfumado Eu ando correndo o mundo, mas ando bem perfumado Eu ando correndo o mundo, mas ando bem perfumado Eu ando correndo o mundo, mas ando bem perfumado Eu ando correndo fundo, mas ando bem perto do mar Eu ando correndo fundo, mas ando bem perto do mar Eu sou um calango verde, moro no reino encantado Eu sou um calango verde, moro no reino encantado Fui fazer uma viagem lá na praia do Juca Fui curar um doente, quase não vinha de lá Eu passei tormento, eu me arrisquei, quase eu não vinha Para dar vida a outro, quase que eu perdi a minha Fui fazer uma viagem lá na praia do Juca Fui curar um doente, quase não vinha de lá Fui fazer uma viagem lá na praia do Juca Fui curar um doente, quase não vinha de lá Eu passei tormento, eu me arrisquei, quase eu não vinha Para dar vida a outro, quase que eu perdi a minha Eu passei tormento, eu me arrisquei, quase eu não vinha Para dar vida a outro, quase que eu perdi a minha Fui fazer uma viagem lá na praia do Juca Fui curar um doente, quase não vinha de lá Fui curar um doente, quase não vinha de lá Eu passei tormento, eu me arrisquei, quase eu não vinha Para dar vida a outro, quase que eu perdi a minha Eu passei tormento, eu me arrisquei, quase eu não vinha Para dar vida a outro, quase que eu perdi a minha Fui fazer uma viagem lá na praia do Juca Fui curar um doente, quase não vinha de lá Fui fazer uma viagem lá na praia do Juca Fui curar um doente, quase não vinha de lá Eu passei tormento, eu me arrisquei, quase eu não vinha Para dar vida a outro, quase que eu perdi a minha Fui curar um doente, quase não vinha de lá na praia do Jucá, fui morar um doente, quase não vinha de lá, fui fazer uma vez lá na praia do Jucá, fui morar um doente, quase não vinha de lá, eu passei tormento, eu me arrisquei, mas eu não vinha para dar vida a outro, quase que eu pedia a minha. Eu passei tormento, eu me arrisquei, mas eu não vinha para dar vida a outro, quase que eu pedia a minha. Eu tenho uma casinha pequenina, olá no alto da colina, olá é a casa do tormento, mora da do sofrimento e não faz curva para o vento, o que mora nela é o dono do terreiro, eu sou negro, gesso, preto, velho, feiticeiro. Eu tenho uma casinha pequenina, olá no alto da colina, olá é a morada do tormento, mora da do sofrimento e não faz curva para o vento, o que mora nela é o dono do terreiro, eu sou negro, gesso, preto, velho, feiticeiro. Mora nela é o dono do terreiro, eu sou negro, gesso, preto, velho, feiticeiro. Eu tenho uma casinha pequenina, olá no alto da colina, olá é a casa do tormento, mora da do sofrimento e não faz curva para o vento, o que mora nela é o dono do terreiro, eu sou negro, gesso, preto, velho, feiticeiro. O que mora nela é o dono do terreiro, eu sou negro, gesso, preto, velho, feiticeiro. Eu tenho uma casinha pequenina, olá no alto da colina, olá é a casa do tormento, mora da do sofrimento e não faz curva para o vento, o que mora nela é o dono do terreiro, eu sou negro, gesso, preto, velho, feiticeiro. O que mora nela é o dono do terreiro, eu sou negro, gesso, preto, velho, feiticeiro. Eu tenho uma casinha pequenina, olá no alto da colina, Acorda, lagoinha, acorda, acorda, acorda e vem baiar, mas eu... Acorda, lagoinha, acorda, acorda e vem baiar, mas eu... Acorda, lagoinha, acorda, acorda e vem baiar, mas eu... Acorda, lagoinha, acorda, acorda, acorda e vem baiar, mas eu... Acorda, lagoinha, acorda, acorda e vem baiar, mas eu... Acorda, lagoinha, acorda, acorda e vem baiar, mas eu... Eu tenho um estrompo na terra e outono, vai que se for morrer. Eu tenho um estrompo na terra e outono, vai que se for morrer. Acorda, lagoinha, acorda, acorda e vem baiar, mas eu... Acorda, lagoinha, acorda, acorda e vem baiar, mas eu... Eu tenho um estrompo na terra e outono, vai que se for morrer. Eu tenho um estrompo na terra e outono, vai que se for morrer. Acorda, lagoinha, acorda, acorda e vem baiar, mas eu... Acorda, lagoinha, acorda, acorda e vem baiar, mas eu... Eu tenho um estrompo na terra e outono, vai que se for morrer. Eu tenho um estrompo na terra e outono, vai que se for morrer. Acorda, lagoinha, acorda, acorda e vem baiar, mas eu... Acorda, lagoinha, acorda, acorda e vem baiar, mas eu... Eu tenho um estrompo na terra e outono, vai que se for morrer. Eu tenho um estrompo na terra e outono, vai que se for morrer. Eu tava na beirinha do caminho, ai, ai, meu Deus. Ai, ai, meu Deus. Eu tava na beirinha do caminho, ai, ai, meu Deus. Ai, ai, meu Deus. Eu tava na beirinha do caminho, ai, ai, meu Deus. Ai, ai, meu Deus. Eu tava na beirinha do caminho, ai, ai, meu Deus. Eu tava na beirinha do caminho, ai, ai, meu Deus. Ai, ai, meu Deus. Eu tava na beirinha do caminho, ai, ai, meu Deus. Ai, ai, meu Deus. Eu tava na beirinha do caminho, ai, ai, meu Deus. Ai, ai, meu Deus Ai, ai, meu Deus Eu tava na beirinha do caminho Ai, ai, meu Deus Ai, ai, meu Deus Eu tava na beirinha do caminho Ai, ai, meu Deus Eu tava na beirinha do caminho Ai, ai, meu Deus Eu tava na beirinha do caminho Ai, ai, meu Deus Ai, ai, meu Deus Ai, ai, meu Deus Eu tava na beirinha do caminho Ai, ai, meu Deus Eu tava na beirinha do caminho Ai, ai, meu Deus Ai, ai, meu Deus Estrela 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 Não me deixa me bater Não me deixa me tombar Não me deixa o varão me levar pro mar Estrela Não me deixa me bater Não me deixa me tombar Não me deixa o varão me levar pro mar Estrela Não me deixa me bater Não me deixa o varão me levar pro mar Estrela Não me deixa o varão me levar pro mar E olha a palha do coqueiro e olha lá Se meu caboclo for embora eu vou buscar E olha a palha do coqueiro e olha lá Se meu caboclo for embora eu vou buscar E olha aí, olha lá Se meu caboclo for embora eu vou buscar E olha aí, olha lá Se meu caboclo for embora eu vou buscar E olha a palha do coqueiro e olha lá Se meu caboclo for embora eu vou buscar E olha a palha do coqueiro e olha lá Se meu caboclo for embora eu vou buscar E olha aí, olha lá Se meu caboclo for embora eu vou buscar E olha aí, olha lá Se meu caboclo for embora eu vou buscar E olha aí, olha lá Se meu caboclo for embora eu vou buscar E olha aí, olha lá Se meu caboclo for embora eu vou buscar E olha a palha do coqueiro e olha lá Se meu caboclo for embora eu vou buscar E olha aí, olha lá Se meu caboclo for embora eu vou buscar E olha aí, olha lá Se meu caboclo for embora eu vou buscar E olha aí, olha lá Se meu caboclo for embora eu vou buscar E olha a palha do coqueiro e olha lá Se meu caboclo for embora eu vou buscar E olha a palha do coqueiro E olha lá, se meu caboclo for embora eu vou buscar E olha lá, se meu caboclo for embora eu vou buscar E olha aí, olha lá, se meu caboclo for embora eu vou buscar E olha aí, olha lá, se meu caboclo for embora eu vou buscar